Música TV Gessul e na cobertura da Vessuia América Latina 2010 Nós vamos conversar com o professor Marcos Barcelos Café que é vice-diretor da escola de veterinária da UFG Professor Café, quais os parâmetros ambientais que devem ser adotados em manejo de frango na fase inicial? Pensando em manejo na fase inicial, basicamente são os três parâmetros clássicos temperatura, umidade e ventilação Agora uma coisa que a gente não pode esquecer e que tem sido muito falado ultimamente é a qualidade do ar Porque uma vez que a gente pensa muito em temperatura, a gente às vezes abafa um pouco os galpões a gente perde um pouco na qualidade do ar Então tentar equacionar esses três fatores com a qualidade do ar A falta de atenção a estes parâmetros pode ocasionar que prejuízos ou impactos à produção? Quando a gente pensa em manejo inicial, qualquer erro que a gente cometa nessa fase dificilmente a gente consegue recuperar lá na frente Então o manejo inicial tem que ser muito cuidado e essa parte de ambiência, no início, a ave é muito sensível a ela Então temos que tomar todos esses cuidados porque senão certamente o lote vai dar prejuízo Esses parâmetros, eles não recebiam a devida atenção do setor até então? É algo recente? Acho que a gente estimatizou só a questão da temperatura Todo mundo olha a temperatura, temperatura, temperatura Estamos esquecendo de umidade, estamos esquecendo de vento nessa fase inicial E eu acho que agora, no momento, também é a hora de se falar em qualidade de ar Novos princípios de automação, pensando em qualidade, estão entrando agora no mercado Então temos muita coisa para fazer aí pela frente para melhorar um pouco esses parâmetros ambientais principalmente na fase inicial Vamos agradecer ao professor Café TV Gessuli, na cobertura da Vessui América Latina 2010 Tchau! Tchau!